E nesse tempo que eu fiquei sozinha, eu tava ali, trabalhando no delivery, e eu sofri um acidente de carro, lá em Coco Beach. Uma americana bateu no meu carro, no sinal, e eu fiquei toda destronchada. E ele, o meu carro deu perca total. Espera um pouquinho, cara. Como que é ter um acidente de carro sem carteira de motorista? Bateu um desespero, ou você, tipo, naquele momento, você tava tão avoada que nem sabia o que era o dia era hoje? Eu fiquei em outro planeta. Eu acho que... Não sei se você já viu aqueles filmes de câmera lenta, que passa, assim, a câmera lenta. Sim, tá tudo um silêncio. Quando ela bateu no meu carro, eu não acreditei. Eu vi só um... Eu senti só um impacto, um barulho muito grande. O meu carro, ele rodou, assim, várias vezes na pista. E eu vi um pó branco, assim. Porque quando ele quebrou o vidro... É do coisa... No pó branco, é do airbag. É do airbag. Ele quebrou o vidro da lateral e o airbag, ele... Puf, ele abriu pros vidros não pular em mim, né? E eu só vi aquele pó branco, parecia um talpo. E daí eu fiquei bem aérea. Eu liguei pros amigos meus que faziam doordeste lá também. E eles foram lá me socorrer. Né? Me ajudaram a... Chegou o corpo de bombeiro, chegou o policial, chegou, assim, todo mundo. É... A americana mora lá. A família dela chegou com tudo. Com tudo. Eles americanos, afro-americanos. A filha dela gritava, você vai pagar o carro da minha mãe, sua filha da... Nossa, é? Ela me xingava todinha. E, tipo assim, os xingamentos a gente sabe quando é xingamento, né, Paulo? Não dava... Aí o policial, eles ficaram tentando conter a situação, porque... Quem estava errada? Quem estava errada? No acidente. Não teve conclusão. Eu acho que ela estava errada, porque ela furou o sinal, né? Porque abriu o sinal pra mim, eu saí e ela bateu em mim. Então, acredito que ela esteja errada. Só que... As câmeras de todos, não estava funcionando a câmera do sinal. E a câmera que eles foram buscar era do posto. Que, inclusive, foi o posto onde a gente parou com o carro, né? Não estava funcionando também. Então, o... Eles deixaram inconclusivo o documento lá, né? Que o... Que o policial faz. E daí eles falaram, olha, agora vocês entram com o... O seguro de vocês. O seguro de vocês vão brigar. E daí... Ficou brigando o seguro com o seguro. Meu seguro tentando, né, culpar ela que ela tinha que pagar. O seguro dela tentando me culpar. E no final não deu em nada. Só que eu consegui vender meu carro. Mesmo assim. Naquela época. Porque ele amassou a porta. Amassou a coluna do carro. Peraí, o seguro não apagou? Oi? Nem o teu seguro pagou e nem o dela pagou? Não. Eu tinha acabado de mudar o meu seguro. Eu tinha acabado de mudar o meu seguro. Como já fazia muitos anos que eu estava aqui, Paulo. Nunca tinha sofrido um acidente. Eu estava pagando muito alto no seguro. E o carro já era meu. Eu falei, eu vou reduzir os custos. Eu vou fazer um seguro mais básico agora. Porque eu preciso abaixar minhas despesas. Fazia uns três meses que eu tinha feito isso. E aconteceu o acidente. Aí eu consegui vender o carro por... Dois mil, se eu não me engano. Dois mil dólares. O cara que comprou ia arrumar. E... Ah, detalhe. O carro ainda não tinha dado sinistro nele. Entendeu? Então, quando ele comprou o carro, o título ainda estava limpo. Entendi. Então, ele comprou e sei lá o que ele fez com o carro, né? E daí foi quando eu conheci o pai do meu filho. Lá no centro. É. Que me deu todo um suporte na época. É... Quando eu... Eu fiquei sem trabalhar. Eu fiquei indo fazer... Ah, eu tive um trabalho... Fisioterapia. Exato. Fisioterapia e tudo. Então, ele estava ali comigo. A gente começou a namorar nessa época. Ele estava ali me dando todo esse apoio, carinho e tal. E a gente começou a se envolver nessa época. E daí a gente se envolveu e não deu certo. No começo deu muito certo. Eu gostava... Você engravidou depois de quanto tempo? Oi? Você engravidou depois de quanto tempo com ele? Acho que quatro meses. Quatro meses. Foi muito rápido. E você separou depois de quanto tempo? Não. Eu engravidei e a gente separou. Foi. Foi. Fui. E aí